Nós também podemos utilizar os alcenos na produção de álcoois, ok? E uma das maneiras de produzir álcoois a partir de alceno é a reação com ácido sulfúrico seguida da reação com água, tá bom? Então aqui se vocês observarem, nós temos o propeno, a mesma reação mostrada anteriormente, só não estou exemplificando aqui o mecanismo. E aí o propeno vai reagir com ácido sulfúrico e nós vamos formar esse hidrogênio sulfonato aqui, conforme mostrado anteriormente. Se no sistema tiver água, ok? Se nós fizermos essa reação numa segunda etapa com meio aquoso, o que vai acontecer aqui na realidade, tá? Um dos hidrogênios da água, na realidade, vai protonar essa espécie aniônica aqui e nós vamos ter de volta a formação do ácido sulfúrico e o grupo OH proveniente da água vai substituir esse grupo aniônico aqui formando um álcool, o 2-propanol. Então se vocês observarem, o que nós temos no início da reação? Ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico, ele é liberado no final da reação. Então a função dele nessa etapa foi apenas de um catalisador. Ele participa como intermediário, mas ele não faz parte do produto final, ou seja, ele é recuperado durante a reação. Então se vocês forem ver, o ácido sulfúrico, ele aparece aqui como um produto final, que é o que está indicando a recuperação dessa espécie, tá bom? E os álcoois também podem ser produzidos por meio da adição direta de água, catalisada por outros ácidos. Então aqui vocês têm a representação do mecanismo. O processo de hidratação, quando eu falo hidratação, adição de água, ele pode ser feito em meio neutro, mas a reação é muito lenta. Então quando nós acidificamos o meio, o ácido vai atuar como um catalisador. Então quando nós acidificamos o meio, essa reação fica mais rápida e aí passa a ser mais interessante. Se vocês observarem o mecanismo, qual é a função do íon H⁺ proveniente do ácido? Então a gente está utilizando, nós estamos adicionando água, ok, num sistema, deixa eu só voltar aqui que eu mexi sem querer. Nós estamos adicionando água num sistema que está ácido, tudo bem? Qual a função do íon H⁺? A função do íon H⁺ é atacar a ligação π, que é uma nuvem eletrônica, e formar o carbocátion. Então por isso que ele atua como um catalisador, ok? Então nós temos aqui o íon H⁺, ataca a ligação dupla e vai formar o carbocátion. Então veja, aqui eu já estou considerando a entrada desse hidrogênio no carbono mais hidrogenado, ou seja, eu estou seguindo a regra de Marconi-Kofi. Em outras palavras, eu já estou mostrando o produto principal da reação como sendo o produto proveniente do carbocátion de maior estabilidade. Que nesse caso, vai ser um carbocátion secundário, ok? A dupla está entre o carbono 1 e 2, então poderia formar um carbocátion primário ou secundário. O carbocátion secundário é mais estável, portanto, para que forme o carbocátion secundário, a adição do hidrogênio tem que ser feita no primeiro carbono. Então o hidrogênio entra aqui no primeiro carbono e nós temos a formação do carbocátion. Então veja, a função do ácido até esse momento é apenas formar o carbocátion, ok? Então ele é o catalisador do processo. O que vai acontecer agora? Essa parte, a parte positiva do carbocátion, atrai as moléculas de água, porque as moléculas de água tem pares de elétrons livres. E aqui na região do oxigênio nós temos uma carga parcial negativa. Então ela atrai essas moléculas de água, ok? E aí nós temos a formação de uma ligação parcial aqui, carbono, com a água, ok? E à medida que essa ligação vai se formando, um dos hidrogênios da molécula de água é expelido. Ou seja, apenas vai ser adicionado ao carbono o grupo OH. Essa ligação com o hidrogênio vai sendo expelido. E aí nós temos a devolução para o meio reacional do íon H+. Esse hidrogênio vai sair na forma de um íon H+. Ok? Então, por que o ácido é um catalisador? Porque ele é utilizado no começo para iniciar a reação, para formar o carbocátion. Mas no final, um dos hidrogênios da molécula de água vai ser expelido para o sistema. Ele vai ser expelido na forma de H+. Então significa que esse ácido que foi utilizado para desencadear a reação, para iniciar, para acelerar a reação, ele foi devolvido para o sistema. Então ele vai ser classificado como um catalisador. Ok? Então essa é a questão. Essa reação aconteceria, assim, o íon H+, muito lentamente. Então a função da presença de um ácido no sistema é acelerar o processo de hidratação. Então a hidratação, pessoal, ela é, digamos assim, uma reação super importante, ok? Do ponto de vista dos alcenos. Porque você consegue produzir um álcool a partir de um alceno. Tá bom? Então é uma das reações aqui bem características, tá? Então se atentem aqui, o mecanismo aqui é diferente, se vocês observarem. Mas o produto final é o mesmo. E a regra de Marconi-Kof, essa questão da estabilidade dos carbocátions, vale para todo o sistema de adição. Tá bom?